No último dia do mês de maio, do Boteco São Bento, localizado no Itaim Bibi, participamos da coletiva de imprensa do piloto que pode escrever um capítulo importante no automobilismo mundial. O líder do campeonato mundial de Endurance, André Negrão, enfrentará os Toyotas pentacampeões nas 24 horas de Le Mans neste final de semana. André tem a chance de se tornar o primeiro brasileiro a conquistar este triunfo na categoria principal, pois já venceu por duas vezes pela categoria LMP2 e definiu para toda imprensa o que é correr em Le Mans. A gente destacou aqui, Guto, duas coisas do seu currículo, que são ser campeão mundial e ser campeão de Le Mans. E aí a gente vê que as duas coisas estão paralelas no currículo dos pilotos que conseguiram isso. Eu queria que você definisse para a gente o que é correr em Le Mans para um piloto, o que é isso. É uma coisa muito engraçada, porque a gente quando era molequinha a gente corria Le Mans no videogame e achava já cansativo. Eu falo, meu, 24 horas dentro do carro é complicado. Obviamente não são as 24 e sim são 8 ou 9 horas que eu fico no carro. E todo mundo sempre acha que as 24 horas da Le Mans começam na largada, às 3 da tarde. Na verdade, ela começa às 7 horas da manhã, do mesmo dia. A gente tem toda a parte de mídia, passar nos patrocinadores, passar nos boxes, a gente explica os carros, a gente tem a parada dos pilotos, que é um dia antes. Então tudo isso já vem cansando o piloto. E depois a própria corrida, que é mais cansativa ainda. Eu sou o piloto que faz a parte da noite, principalmente. Eu tenho uma adaptação muito boa na parte noturna da corrida, então normalmente eu faço a parte noturna. Grande parte, ainda mais agora nos últimos dois anos, como foram uns meses diferentes, foi agosto e setembro. Então as noites eram mais cumpridas do que junho. A noite de junho é sempre um pouquinho menor. E Le Mans é mágico. Toda a preparação que a gente tem, a gente já vem preparando o Le Mans, na verdade, desde a primeira vez que o carro vai para a pista. Então desde fevereiro a gente já vem pensando em Le Mans. Que é a corrida mais importante, a corrida que tem mais glamour, a corrida que você ganha mais pontos. Às vezes a gente fica pensando só em ganhar o Le Mans, mas o Le Mans é tão importante quanto o campeonato. do que as outras corridas. São vários pontos que a gente ganha só em Le Mans. Obviamente, estando numa equipe francesa, fazendo parte dela, é uma pressão a mais. A Alpine e a Renault fazem um grande show lá. Então a gente tem uma parte de totalidade deles que é gigantesca, que é só deles. Então, Le Mans é assim, é mágico, toda a parte da pista, sabe? O público que tem lá é gigantesco. Eu posso até comparar com o Indianapolis, que foi uma coisa que eu fiz em 2016. Não de Indy, mas de Indy Lights. E fiquei para a corrida, então são 500 mil pessoas. E Le Mans é uma coisa que chega muito perto. Obviamente, Le Mans é muito maior que o Indianapolis em termos de área, então a gente consegue ter uma noção desse público, mas eles estão lá nos últimos dois anos. Foi bem triste a gente fazer Le Mans sem ninguém, principalmente em 2020, foi de portas fechadas. 21 foi um pouquinho melhor e agora, finalmente, eles abriu os portões novamente. Então, realmente, é uma coisa muito legal e ter ganho já duas vezes que a LMP2 é realmente fantástica subir no pódio e ver aquele mar de gente que estava me torcendo. E correrá neste sábado pela LMP1, os mais velozes do Endurance Mundial, que chegam a mais de 400 quilômetros por hora. Grandes personalidades do jornalismo esportivo estiveram presentes. E o JW News marcou presença. Entrevistando a lenda do jornalismo esportivo Cláudio Karsugi, que participou do bate-corre do JW News, que você pode conferir em nosso Instagram. E que os amantes da velocidade transmitam boas energias para que o André seja o primeiro brasileiro a conquistar Le Mans na categoria principal.